Amigos do YouTube do canal Preservando a Natureza do Brasil Essa daqui é a pata de vaca Uma árvore bastante presente aí Aqui no centro-oeste Na nossa cidade Essa daqui Foi a parada e agora está Está rebrotando Tem muita gente que gosta de usar As folhas para Colocar em fusão Guardar na geladeira e ir bebendo Quem tem diabetes Aí o caldo dela Porque a folha lembra A pata de uma vaca Pata de vaca Tem gente que fala que é bom Para diminuir a taxa Baixar a glicose no sangue Tem umas pessoas que costumam Fazer uso das folhas mergulhadas na água Fuzão Fuzão Fecharmos Vejam Fuzão Fuzão Fuzão